A parceria com a Prefeitura é fundamental, porque sem essa parceria não teria como um lar funcionar. E foi muito importante esse ano, porque o salário aqui dos funcionários estava sendo bem debasado e a gente pôde dar um aumento para ele. Então, elas ficaram muito satisfeitas, lógico. Então, eu digo mais uma vez que é fundamental essa parceria e eu só tenho que agradecer à Prefeitura. Por isso que você fez isso com o lar Nossa Senhora do Carmo. Hoje, dia 11 de março, estiveram no gabinete da Prefeitura a secretária do lar Nossa Senhora do Carmo, Azele, a presidente do lar, Bernadette, junto com a secretária de educação, a Sônia, para que a gente pudesse firmar o novo convênio do lar Nossa Senhora do Carmo. E me convidaram para estar aqui à tarde, para a gente poder visitar e ver como o dinheiro público está sendo bem aplicado. Estou aqui no lar Nossa Senhora do Carmo e pude constatar a equipe maravilhosa de 28 funcionários que estão trabalhando aqui. Estão recebendo indignos, todos alegres. Visitei salas por sala, todas as crianças muito bem cuidadas. A higiene das crianças, cada qual mais bonitinho, mais prestativo. O serviço que as meninas, as professoras fazem para as crianças. O cuidado que elas têm com as crianças. Podemos ver o lanche da tarde, que foi servido aqui às duas horas. A beleza que é, a fartura que é, que todas as crianças gostaram do lanche. Eu quero dizer a toda a população que o lar, há sete anos atrás, tinha muitas dificuldades. Estava devendo no comércio. A prefeitura não se pagava em dinheiro. Hoje está pagando em dinheiro. A alegria deles ter dinheiro em caixa. Não está devendo o comércio. A diretora executiva do lar só tem que agradecer a Zé. E nós também, do poder executivo, só temos que agradecer a parceria e a necessidade que existe entre o lar Nossa Senhora do Carmo e a prefeitura municipal. Esse é um dinheiro público, entregado no lar Nossa Senhora do Carmo, que ele sabe gastar, sabe administrar. Parabéns, toda a equipe do lar Nossa Senhora do Carmo.